Transmissões de grandes eventos futebolísticos. Copa do Mundo FIFA A Copa do Mundo de futebol é o evento esportivo que mais atrai a atenção do brasileiro, mais até do que os Jogos Olímpicos. 20. Pode-se dizer que a Copa do Mundo é para o brasileiro um palco de união nacional, uma espécie de período de recriação do sentimento de pertencimento comum, no caso, o sentimento de pertencer a um país vitorioso, um país que pode, ainda que apenas no futebol, subjugar os países desenvolvidos. Não à toa, no Brasil, a audiência média de jogos da seleção brasileira em Copas do Mundo supera os 100 milhões de espectadores. Segundo o jornal O Globo, a venda de televisões durante os meses que antecedem uma Copa do Mundo, chega a aumentar em até 110% no Brasil. A primeira Copa do Mundo transmitida para o Brasil foi a de 1938, quando o rádio brasileiro transmitiu pela primeira vez uma Copa do Mundo de futebol, que naquele ano foi disputada na França. No dia 5 de junho daquele ano, na partida entre Brasil e Polônia, vencida pela nossa seleção por 6x5, realizava-se a primeira transmissão esportiva em cadeia nacional diretamente da Europa. O locutor paulista Leonardo Gagliano Neto, titular do Departamento de Esportes da Prat 3, Rádio Clube do Brasil do Rio de Janeiro, foi o autor da façanha. Sete serviços de alto-falantes foram instalados nas praças de centenas de municípios brasileiros, para que a população pudesse acompanhar as partidas através da narração de Gagliano Neto. 5 – A narração para todo o país se deu através da união de duas emissoras de São Paulo e duas do Rio de Janeiro. Já a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo pelas TVs brasileiras foi a de 1970. As emissoras brasileiras se reuniram em pool para transmitir a Copa, e por isso quatro locutores se revezavam, cada um narrando um trecho do jogo. Alternavam-se Oduvaldo Cozzi e Walter Abraão, um ambos da TV Tupi, Geraldo José de Almeida, o Globo, e Fernando Gaia Solera, Record e Bandeirantes. Os comentaristas eram Rui Porto, João Saldanha e Leônidas da Silva, 23, que desde então transmitiu todas as Copas do Mundo. Abaixo segue uma lista com as transmissões das Copas do Mundo pelas principais TVs abertas do país. Bandeirantes. Copa do Mundo de 1970, num pool com outras emissoras. Copa do Mundo de 1978, Galvão Bueno e Fernando Solera foram os narradores. Copa do Mundo de 1986, estreia de Luciano Duval em Copas pela Bandeirantes e Juarez Soares. Copa do Mundo de 1990 e 24, Luciano Duval e Silvio Luiz foram narradores. Juarez Soares, Sócrates, Zico, José Luiz da Tê nos comentaristas. Copa do Mundo de 1994, Luciano Duval, Silvio Luiz, Marco Antônio e Jota Júnior foram os narradores. Zico, Rivelino e Gerson os comentaristas. Copa do Mundo de 1998, Luciano Duval, Marco Antônio Matos, Jota Júnior e Nivaldo Prieto foram os narradores. Os comentaristas foram Gerson, Rivelino, Mauro Betting. Copa do Mundo de 2010, em parceria com a Globo os narradores foram Luciano Duval, Théo José, Nivaldo Prieto, Ulisses Costa. Os comentaristas foram Neto, Edmundo e Denilson. Copa do Mundo de 2014, Théo José, Nivaldo Prieto, Oliveira Andrade, Ulisses Costa, Cacá Fernando e José Luiz da Tê na foram os narradores. Os comentaristas foram Neto, Edmundo, Ronaldo Giovanelli, Djalminha, Pedrinho e Denilson. Copa do Mundo de 2014, Théo José, Nivaldo Prieto, Oliveira Andrade, Ulisses Costa.